Jornalismo da TV Baiana Jornalismo da TV Baiana Jornalismo da TV Baiana Olha, primeira cidadã rodelense a receber a vacina contra o Covid-19 é indígena da aldeia Tuxá A mesma é enfermeira e reside ali na capital baiana, Salvador Vamos com a reportagem Programa Giro de Notícias Rodelas Bahia, primeira cidadã rodelense a receber a vacina contra o Covid-19 é indígena da aldeia Tuxá A reportagem da TV Baiana Notícias colheu informações de fontes seguras na manhã desta terça-feira, 19 de janeiro de 2021 De que a primeira cidadã rodelense a receber a vacina contra a Covid-19 é enfermeira indígena da aldeia Tuxá Deiziane Gouveia Gomes, conhecida como Deiziane Tuxá, indígena do povo Tuxá da aldeia Mãe da cidade de Rodelas Bahia É enfermeira responsável técnica da divisão de atenção à saúde indígena do DSEI Bahia, distrito sanitário especial indígena da Bahia Trabalha ali na cidade de Salvador, Bahia, na DSEI Ainda falando sobre Rodelas Bahia, o cacique Anselmo da aldeia Tuxá Falou com exclusividade via WhatsApp a nossa reportagem O mesmo falou sobre o fechamento da praia Surubabel por conta do Covid-19 Apenas 15 dias O Anselmo, que é da aldeia Tuxá, cacique, concorda com o fechamento Não é isso, Anselmo? Programa Giro de Notícias Bom dia, meu amigo, estou de Bahia Giro de Notícias É verdade, Tony, tem que fechar, né? Por conta do coronavírus que está subindo na nossa região E até porque já está a vacina E vai vacinar os indígenas Está previsto o início nessa quarta-feira Aqui na aldeia Tuxá E em todas as comunidades indígenas do município, né? Aí a gente está aqui No avar Dá a confirmação, está prevista Para o próximo dia 20 Se Deus quiser A população indígena começa a ser vacinada E é muito importante Esse fechamento da Praça do Babel Porque está vindo muita gente de outras cidades E uma região Está subindo a onda do coronavírus, né? Vamos proteger a nossa população Parabéns para o prefeito Emanuel Para o vice Aloysio E também para a Unibahia Digo, eu disse Parabéns, meus parabéns Do Cacique Marcel Que também é presidente do Conselho Indígena de Saúde Glória Bahia Obrigado a vocês todos de glória Obrigado ao Sandro Ribeiro Olha, o prefeito e profissionais da Secretaria de Saúde Define formação do plano municipal Além da vacinação do Covid-19 Veja na tela Programa Giro de Notícias Glória Bahia Prefeito e profissionais da Secretaria de Saúde Define formação do plano municipal Da vacinação contra o Covid-19 Com a aprovação dos primeiros lotes de vacinas Contra o novo coronavírus Pela Anvisa O prefeito do município de Glória, na Bahia Davi Calvalcante PP Se reuniu com o secretário de saúde Flávio Souza E técnicos de secretários de saúde Para a formação do plano municipal de vacinação Na cidade de Glória Em pauta A logística e planejamento de vacinação municipal Que seguirá a formatação e as diretrizes do plano nacional e do plano estadual de vacinação Vamos girando Vamos girando, vamos girando com mais informações aqui pelo Estado da Bahia Programa Giro de Notícias Paulo Afonso Bahia Recebe 966 doses de vacina contra a Covid-19 Contemplando 483 pessoas Na madrugada desta terça-feira, 19 de janeiro de 2021 O primeiro lote da vacina contra a Covid-19 chega ao município de Paulo Afonso Bahia Enviadas pelo governador do estado Serão 966 doses que contemplarão a imunização inicial e reforço A vacinação tem início nesta semana e contempla os grupos Pré-definidos pelo Ministério da Saúde em Paulo Afonso Bahia Serão vacinados profissionais da saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19 Da UPA Covid, UTI Covid, HMPA, SAMU, LACEN Desinfecção, monitoramento idosos institucionalizado com mais de 60 anos de idade Indígena profissionais da atenção básica de saúde Médicos, enfermeiros, vacinados É vivenciado um momento único em nosso município Programa Giro de Notícias Bahia Primeiras doses da vacinação contra a Covid-19 chega em Salvador As primeiras doses de vacina Coronavac Distribuídas pelo Ministério da Saúde para Bahia Chegaram em Salvador, Bahia por volta das 22 horas e 23 minutos Desta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021 As 366.600 doses vieram de um voo partindo de Belo Horizonte Irão vacinar cerca de 188 mil pessoas no estado Recepcionando a aeronave O secretário estadual de saúde Flávio Vilas Boas E o secretário de saúde de Salvador Léo Prati Programa Giro de Notícias Eu vou rápido em intervalo e volto em seguida com as informações do estado de Pernambuco Em nome de Edmilson Barbosa O Barbosinha Até o Telecom Obrigado a vocês de Xoxoxó, Bahia Volto daqui a pouquinho Em Juazeiro, Bahia Você tem Casa das Placas Casa das Placas Fabricamos as melhores placas para veículos e motos da cidade Venha nos visitar Estamos localizado na Rua da Lagoa Número 135 No bairro João 23 Juazeiro, Bahia Se preferir, ligue 74 9 88 15 69 63 Valter Ramos e Wagner Fonseca Esperam por você Casa das Placas Programa Giro de Notícias Já de volta aqui no estúdio Giro de Notícias Da TV Tone Bahia Notícias Vamos com as informações do estado de Pernambuco Girando Programa Giro de Notícias Cabrobó, Pernambuco Técnica de Enfermagem Luzinete Gomes Será a primeira pessoa a ser vacinada contra o Covid-19 A Prefeitura Municipal de Cabrobó, Pernambuco Através da Secretaria de Saúde Informou que a primeira dose da vacina contra o Covid-19 Aplicada em solo Cabrobó, Pernambuco Será a técnica de enfermagem Maria Luzinete Gomes Ferreira Conhecida por Luzinete do Hospital A escolha foi feita devido aos serviços prestados pela servidora de saúde municipal Que presta seus serviços à sociedade cabraboense Há muitos anos e ainda permanece na ativa A cerimônia será realizada às 19h desta terça-feira 19 de janeiro de 2021 No Hospital Municipal Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alecá E ele contará com a presença do Prefeito Galego de Danai E da Secretária de Saúde Gilca Moraes Programa Giro de Notícias Floresta Pernambuco acaba de receber o primeiro lote de vacina contra o Covid-19 O município de Floresta recebeu na manhã desta terça-feira 19 de janeiro de 2021 O primeiro lote de vacina contra a Covid-19 A Prefeita Roró Maniçoba Que se encontra em Recife Em reunião no Palácio das Princesas Designou a missão à Secretária de Saúde Juliana Araújo Que se deslocou até Serra Talhada Onde recebeu da 11ª GERES E retorna com as doses que irão imunizar a população A primeira pessoa a ser vacinada já foi escolhida O enfermeiro Carlão Preenche os requisitos Por ser da área de saúde Pela idade e por ter comorbidade O ato acontecerá ainda hoje No Hospital Álvaro Ferraz O programa Giro de Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui Eu agradeço ao meu bom Deus por mais um programa realizado Deus, muito obrigado pelo Senhor existir Estarei de volta amanhã se assim o Senhor permitir Tchau, boa tarde Música Música